Nós vamos chamar a nossa repórter Pâmela Woloski. Vocês aí de casa lembram do ex-morador de rua, o Gabriel, aquele andarilho que foi resgatado, inclusive pelo jornalista Lima Rodrigues. Ele faleceu neste final de semana, infelizmente, uma triste notícia. E quem vai contar pra gente essas informações é a nossa repórter Pâmela. Boa tarde pra você, seja bem-vinda. O que aconteceu com o Gabriel, Pâmela? Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos. Pois é, né? Iniciamos a semana aí com uma notícia triste aqui em Parauapebas. Faleceu na noite do último sábado o ex-andarilho Gabriel de Carvalho. Ele estava na casa do irmão, segundo informações dos familiares, ele estava na casa do irmão quando sofreu um infarto fulminante. A primeira pessoa aqui de Parauapebas a receber a notícia foi o Lima Rodrigues, jornalista. Um dos responsáveis aí por essa campanha tão linda que reencontrou a família de Gabriel. Ele conversou com a gente hoje e ele tem entrado em contato com os familiares. Os mesmos relataram o que aconteceu e na tarde de ontem aconteceu o sepultamento de Gabriel, lá em Formosa, município onde ele estava morando, com o irmão no estado do Goiás. Pâmela, o que o Lima diz? Ele tem aquela sensação de dever cumprido? Porque eu acredito que ele entrou em contato com a família, conversou com a família, a família chegou a agradecer a ele toda essa situação. Como que está o sentimento do Lima nesse momento? O Lima está muito abalado, né? Porque ele se apegou muito ao Gabriel, a toda essa história. Conversa quase que diariamente com os familiares, trocava fotografias. E ele acompanhava mesmo de longe a trajetória do Gabriel agora lá com a família, né? Ele realmente está muito abalado, mas ele afirma que está aí com o sentimento de dever cumprido, que apesar do pouco tempo que o Gabriel esteve com a família, ele pôde passar esses últimos momentos com os familiares. É uma tristeza realmente, viu? A gente também que acompanhou toda essa história, mostrou todo o processo de recuperação do Gabriel, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Pâmela, vamos mudar de assunto. Você vai trazer para a gente atualizar as ações que estão acontecendo na cidade ou que já aconteceram. Você que estava aí nas ruas no período da manhã, teve uma ação que eu já estou sabendo da Guarda Municipal. Que ação foi essa? Isso, agora notícia boa, Daiane. Hoje pela manhã aconteceu a primeira ação da Guarda Municipal, a ação denominada Operação Volta às Aulas com Cidadania. Essa ação foi realizada, a primeira escola que foi contemplada com essa ação foi a Escola Municipal Eduardo Angelim. Lá houveram palestras, informações repassadas aos alunos sobre violência, combate à criminalidade, dicas de segurança e mais. Mas esse ano, essa edição deste ano, contará com 12 escolas participando dessa ação. E essa ação durará aí em torno de um mês, que vai ser realizada pela Guarda Municipal com apoio da Secretaria de Segurança. Coisa boa então, Pâmela. Amanhã, é claro, a gente traz essa reportagem completa com todos os detalhes. Agradeço a sua participação. Muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde para você.